O Santa Cruz já contratou nove jogadores. Os atletas se apresentam nesta segunda-feira. Por falar em apresentação, o técnico do Santa, Raniel Ribeiro, foi apresentado nesta sexta-feira. E falou do seu projeto, de ter um time que vai propor o jogo, enfim. A teoria é boa, a gente quer ver na prática. Mas o Santa começa uma nova caminhada. Sai na frente, porque tem esse trabalho de pré-temporada, com muitos jogadores que a gente não conhece. Aliás, eu vou passar a lista dos jogadores contratados pelo Santa e, obviamente, você vai comentar aqui no vídeo. São nove atletas já contratados pela equipe Tricolor. Aliás, você vai também ouvir um pouquinho do técnico Raniel Ribeiro, que foi apresentado. E a gente vai colocar aqui para você acompanhar. Mas, ó, dizer que na segunda-feira tem a apresentação desses jogadores. O Santa vai ter, né, um trabalho primeiro, né, de exame métrico para todo mundo. Depois, um trabalho físico. E depois, jogos, treinos e amistosos. Para que, no dia 7, o Santa Cruz possa estrear na pré-Copa do Nordeste, enfrentando o Calcaia. Olha, vou falar tudo isso. Mas, antes, deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei aqui no vídeo. Que legal, né? Dá um gostei aqui no vídeo. A gente merece. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Se inscreve. Dá força. A gente está chegando a 100k aí. Menos de 2 mil inscritos, né? Então, dá uma força aí. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os amigos. Isso. Se torne também membro para você ganhar prêmios. Se tem prioridade aqui no nosso canal. Você que manda. Youtube.com.br Roberto Anossamento TV. Esse é o nosso canal. Bom, eu vou colocar a entrevista do Raniel Ribeiro, técnico do Santa Cruz. Que chega com uma ideia. Aliás, uma coisa que eu acho que marcou foi ele dizer que os jogadores, quando falam em Santa Cruz, acontece um brilho nos olhos. E é verdade. A instituição Santa Cruz, centenária. É um clube de multidão. Um clube dessa torcida mais apaixonada. Enfim. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Mas, ó. Aponte a câmera do celular para esse QR Code. Que é da Beta Nacional. A Beta dos Brasileiros. Que, inclusive, renovou com o Santa Cruz. Já renovou com o Esporte, tá? A Beta Nacional é a Beta dos Brasileiros, tá? E você entra no QR Code e coloca o código da gente para dar moral. RNTV. RNTV, tá bom? E aí, você cria a sua conta. É tudo rápido. Transfere via Pix. Recebe via Pix. Deposita via Pix. Tem tecnologia para parar o jogo. Campinho interativo com estatística. Jogos ao vivo. Tem muita coisa. Entra lá. É show de bola. A Beta dos Brasileiros e a Beta Nacional. A Beta do Vinícius Júnior. Pois é. Beta Nacional. Patrocinadora do Esporte, do Náutico e do Santa Cruz. Vamos lá. Que eu até anotei aqui. Tá no meu computador aqui. A relação dos novos jogadores que o Santa Cruz já contratou. Começar pelo goleiro, né? O Matheus Inácio. O goleiro de 30 anos. Que o último clube era o Sampaio Correia. Ele inclusive se despediu do Sampaio já para vir para a equipe do Santa Cruz e se apresentar na próxima segunda-feira. Matheus Inácio. 30 anos. É o goleiro. Aí já tem o lateral direito de 22 anos. Que o último clube dele foi o Queimadense da Paraíba. Não me pergunte que eu não conheço o lateral Tarles, né? O Tarles lateral. E nem conheço o Queimadense da Paraíba. Eu não conheço o futebol lá apresentado pelo Queimadense. Mas, óbvio, e aqui desejo boa sorte. E acho que a gente tem que representar bastante a nossa região. E a gente já teve grandes jogadores que saíram do futebol da Paraíba e se tornaram jogadores nacionais. Então, que o Queimadense possa revelar esse lateral que está vindo para o Santa Cruz e o Tarles em 22 anos, tá? Bom, o Santa Cruz está trazendo também o Ian Rodrigues, que é o lateral esquerdo. 24 anos. Ele pertence ao Nova Venece do Espírito Santo. Também não conheço Nova Venece. Eu não conheço o Ian Rodrigues. Vamos esperar para ver, para a gente saber o que vai acontecer com esse jogador. Outro atleta. Ian Oliveira, tá? Tem o Ian Rodrigues e o Ian Oliveira. O Ian Oliveira é zagueiro, 23 anos. Ele também vem do Nova Venece do Espírito Santo. Não me pergunte. Eu não conheço nem o Ian Rodrigues, nem o Ian Oliveira, nem o Nova Venece. Vamos esperar, porque assim também acontece, galera. Você vai garimpar, vê um talento aparecendo em algum clube. Aí você pega ele barato e, se realmente ele tiver futuro, você descobre. E é esse ponto. Eu não sei como está vindo. Se é através de empresário, se for a pesquisa. Mas estão aí os dois jogadores. Ian Rodrigues e Ian Oliveira. Anderson Paulista, a gente sabe. É um volante de 24 anos que estava no Icasa. Um jogador que já tem uma certa história no futebol. Então, o Anderson Paraíba. Volante, 24 anos. Desculpa. Anderson Paulista. Esse é o Anderson Paulista que estava no Icasa. Aqui tem três Anderson. Anderson Paulista que estava no Icasa, 24 anos. Volante que veio defender o time do Santa. Anderson Paraíba. É meio atacante. 31 anos. Rodado, tá? O jogador que já rodou aqui no futebol de Pernambuco também. Ele estava no clube do Remo, tá? E aí, ele está vindo também para defender a equipe do Santa Cruz. Anderson Paraíba. Tem o Michel Douglas, que é um atacante. 30 anos. O último clube é o Novo Horizontino, tá? Bom, aí acho que é a indicação do Zé Theodoro. Vamos ver aí o Michel Douglas, que é o atacante de 30 anos. Outro atacante que está sendo bastante comentado é o Dagson, atacante de 26 anos, que estava no Maracanã do Ceará. Um time lá do Ceará. Não conheço também, tá? Mas está vindo aí. Vamos esperar. Um atacante de 26 anos, Dagson. Tem o Rian Lopes, atacante de 22 anos também. Jogador que está vindo aí do Glória, do Rio Grande do Sul. Não conheço, Glória também, não conheço o Rian Lopes. Mas são jogadores que o Ranieri Ribeiro está apostando. Aliás, vou falar em aposta. O Ranieri Ribeiro falou que, inclusive, o Santa Cruz vai contratar mais um zagueiro, que joga pelo lado esquerdo, e mais um atacante de beirada, atacante de lado de campo. Ele precisa de um atacante de velocista. Ele falou extremo, né? Que antigamente era ponta, tá? Extremo. Então, ele falou isso na entrevista coletiva. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada na entrevista coletiva do Ranieri Ribeiro, que foi apresentado no Santa Cruz, na sexta-feira. E falou sobre os jogadores que estão ficando, né? Que são jogadores que já permanecem no Santa Cruz, tipo o Alemão, tipo o Cabral, né? Vários atletas que estão permanecendo no Santa Cruz. O Gease, goleiro, outros atletas. Ele falou sobre a permanência desses atletas e sobre as novas contratações. Vamos ver a entrevista aí do Ranieri Ribeiro. Os remanescentes, os que foram renovados, eu acho de suma importância a participação deles. Conversei com quase todos os atletas. Tive o cuidado de ligar para cada um deles e conversar, já senti. E os que foram renovados, eu sinto que são os caras já adaptados à pressão. São os caras que já conhecem o Santa Cruz. Então, são os atletas que não vão sentir o processo de adaptação. E ficou uma espinha dorsal interessante. A nível de zagueiro, volantes, o próprio Cabral. E os que foram contratados, com certeza vão qualificar esses que já ficaram. Uma das propostas nossas na hora de contratação era sempre essa. que os atletas contratados deveriam ser de um nível melhor do que os que já estavam aqui. Então, se teve esse cuidado, esse direcionamento. Então, bem em cima disso. Bem em cima disso. Eu vejo, como eu bem falei, eu vejo que essa espinha vai ser um... Essa espinha foi o que nos deu um norte para essas contratações. Hoje, as peças que nós precisamos, vou ser bem aberto para vocês, a gente precisa de mais um zagueiro, de preferência que jogue pelo lado esquerdo. Precisa de mais um extremo, que jogue pelos lados, de preferência pelo lado direito. Então, são essas duas peças, duas peças que realmente estão faltando hoje no nosso elenco. Vou dar essa pitada para vocês, vocês estão todos agoniados, né? Atrás de informações de não, mas não vão conseguir, não. Pois é, boa sorte, então, para o Ranieri. Tomara que ele dê sorte, realmente. Tomara que ele faça um trabalho excelente no Santa Cruz, que tire o Santa Cruz desse marasmo que se encontra, né? Só perdendo. O torcedor chateado, o torcedor agoniado. Então, tomara que ele faça um trabalho bom. Primeiro, na Copa do Nordeste, né? Que vem aí a pré-Copa do Nordeste, depois a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série D para que o Santa Cruz saia da Série C. Aliás, se tivesse que jogar para cima e escolher uma competição, para mim era a Série D para o Santa Cruz voar, sair dali para a Série C, depois para a Série B e para a Série A, que é o lugar do Santa Cruz. Vamos aguardar, a expectativa é muito boa do começo do trabalho. Na próxima segunda-feira tem a apresentação de alguns atletas, tem o início da pré-temporada, visando 2023. Aliás, no Santa Cruz, 2023 já começou. Então, feliz ano novo para a equipe do Santa. E é tudo certo que as coisas possam acontecer. Esquece aqui o like e o joinha, o gostei no vídeo. Importante demais, por favor, comenta aqui. O que você achou dos novos reforços? O que você achou da apresentação do Ranieri Ribeiro? O que você achou desses atletas que estão chegando no Santa Cruz? É uma boa? Você preferia jogador com nome? Jogador que tem já experiência? Enfim, comenta aqui embaixo no vídeo, por favor, tá bom? Mas não esquece, compartilha também o link que o Trô do Mundo aí, aqui no nosso canal. Valeu, galera! Muito obrigado, grande abraço, fica na paz de Deus. Mas não esquece do like, do joinha, do gostei, da moral aqui. Valeu, fica com Deus, tchau!